ae amigos internautas altas aventuras hoje eu vou fazer um vídeo aí sobre casas indenizadas na verdade não é casa abandonada porque nessa região aqui muitas casas foram indenizadas por causa do forte temporal que teve aí muita induração muita água né inundou tudo aí ó pode ver ali ó a água fechou ainda então a prefeitura da cidade aí indenizou quase todas as casas já estão indenizadas para tirar o povo aqui da beira do rio né isso é importante vamos fazer um resgate aí ó muitas coisas ficaram para trás estamos aqui na frente de uma casa também que já foi indenizada olha aí ó o problema é que a pessoa cuida com tanto carinho da folhagem né e tem que deixar tudo gente mas é melhor né para não ficar aí debaixo da água né chega aqui ó com toda a licença e aí ó já encontramos os objetos aqui embaixo vem aqui câmera mãe ó olha aí gente olha pessoal cuidou de tanto carinho aí né do local tiveram que deixar o local por causa das enchentes né muita chuva gente muita chuva aí muita gente perdeu tudo tudo que tinha olha aí ó olha que bonitinho encontramos um carrossel tá faltando umas pecinhas aqui mas é um carrosselzinho gente olha que lindo aí quem tá filmando comigo aí é o Juan e aí pessoal tudo bem aí Juan sabe a netinha vai gostar aí ó com certeza né olha que bonitinho gente dá para recuperar ele dá para arrumar porque olha que lindo o carrosselzinho vamos aproveitar vamos passar o aparelho aqui e ver se pega algum algum sinalzinho aí vamos lá olha aí segue esse câmera depois você se abaixa aí câmera mãe pode deixar só bater um sinal aqui opa quer escovar os dentes nossa precisando mesmo tá meio cortandinho opa acho que já apareceu acho que já apareceu acho que é um vidro mas é um vidro bonito deixa eu ver se é esse aqui mesmo aí ó olha a câmera mãe é ele mesmo mas é um vidro bonito vai mais um folhinho de ouvido para você tá precisando de folhinho de ouvido vamos colocar aqui em cima olha aqui pessoal a unha aqui embaixo fica muito apertado aqui olha aí olha não é só vidro não olha aí olha aí ué pessoal bastante moeda acho que achamos uma botija aí mas tem mais coisa aqui olha aí pessoal que top demais já mostro ali mas olha o caldeirão que coisa linda gente caldeirão alguém já viu um caldeirão desse tamanho assim de vidro ainda olha só que coisa linda esse dos antigos dá uma olhada ele é meio azulado lindo mesmo gente olha o quanto de coisa que tinha aqui dentro dele pelo jeito que eu estou vendo aqui olha aí ó é um budinha alguém andou ofertando de dinheiro para o buda aí gente olha só que top gente olha esse aqui é dos antigos hein dá uma olhada aí ó que coisa linda esse buda gente muito lindo e olha o tanto de moeda que tem aqui ó desse do caldeirão muita moeda gente pelo jeito que eu estou vendo aqui são tudo moedas de cruzados ó 1988 1987 1987 88 olha gente bastante moeda de 10 cruzados ó todas as moedas são de 10 cruzados a única coisa que muda aqui é a data dela umas é 87 e umas são 88 gente olha aí ó achamos um caldeirão cheio com certeza alguém aí ó estava ofertando dinheiro para prosperidade aí para é coisas boas né muita gente faz isso daí mesmo eu já vi em muitas casas sim mas é muito lindo esse budinha aqui hein que lindo gente olha aí ó um caldeirão cheio de moedas top demais gente vamos lá ver o que a gente resgata mais aí de relíquias aí nessas casas vamos lá olha aí é pessoal essas enchentes aí acabou com a vida de muita gente por aí ainda bem que muitos foram idealizados aí tem uma caquinha aqui embaixo opa olha aí ó já apareceu coisa aí olha que legal gente olha aí alguma coisa quebrado relógio quebrado olha aí ó olha aí gente dá uma olhada isso aqui dá para recuperar mandar talvez trocar esses componentes dele ou usar como decoração né não ele é assim mesmo desenroscado na parede olha aí gente olha que dó gente jogaram fora por causa que deve ter quebrado danificado gente mas olha só que relógio lindo hein aí ó mais um resgate espetacular com certeza dá para recuperar ele olha aí olha aí mais um finalzinho aqui opa mas não é isso aqui não isso aqui é plástico né não é isso aqui isso aqui é plástico mas aí pessoal encontramos um submarino na casa abandonada e olha que top gente esse submarino é um navio de guerra ah é um navio de guerra eu acho que é um navio de guerra não será não ele é um navio de guerra mas eu acho que ele submerge submerge cara que legal que esse achado vamos lá voltar lá para o achado é que o Jim não teve infância não teve esses brinquedos nunca ganhei um brinquedo gente na minha infância então eu vejo essas coisas aqui é eu acho bonito mesmo olha aí ó que top demais gente um navio de guerra aí parece um submarino mas ele é bonito né Rua muito bonito vamos fechar ele aqui cara que top vamos ver se é isso aí mesmo que está batendo mas não é se é plástico né aí ó estou falando para você ó era outra coisa mesmo que estava pitando mesmo gente dá uma olhada aí ó deixa eu pegar uma escovinha aqui olha aí mostra aí para o pessoal é um uma tartaruga achamos uma tartaruga caramba meu olha lá pessoal olha aqui ó tá viva vai tomar banho gente olha aqui ah louco ela mexeu a cabeça assim gente que top gente caramba caramba meu olha aí ó já viu o que é aqui sabe o que é ou não uma mola né não é um porta caneta ah é não aqui é uma mola tudo bem mas é um porta caneta olha aí gente que porta caneta maravilhoso aí ó é uma tartaruguinha porta caneta que top gente olha o olho dela mostra ali vou deixar ali em cima para você mostrar melhor para a gente ficar balançando olha gente que legal é uma pedrinha azul no olho com certeza é um porta lápis um porta caneta mas ele é muito bonito né filho muito lindo muito lindo mesmo ah você olha só dá para usar isso em casa nossa ele é muito bonito mais um resgate espetacular vamos lá resgatando a história das casas aí indenizadas das enchentes que teve aí muita gente perdeu tudo foi terrível a situação aí no bairro vamos lá aí pessoal que legal as saracuras cantando vai vir mais chuva vai vir mais chuva olha aqui só pessoal opa apareceu coisa aqui olha aí olha aí pessoal mais uma peça resgatada aí uma peça tem uns dizer aqui embaixo olha aí tem uns dizer aí lê aí para a gente pai a fortuna estará com você você ganhar muito ouro nesse ano olha aí gente que top gente olha aí estava a tradução aqui pessoal top demais olha a gente vai encontrar muito ouro esse ano ainda olha só olha só que top aí pessoal é uma estatueta dá para ver que a gente colocar na parede olha tem aqui um com certeza demolir a casa aí ficou para trás aí ou alguém abandonou a cultura aí né vai jogar uma aguinha depois mostra melhor para vocês lá mas olha só que escultura linda top demais olha só que achado magnífico isso aqui aqui é a casa pessoal olha o bom aqui dessa localização o bom dessas indenizações quando a pessoa é indenizada a maioria das pessoas levam quase todas a parte da casa então ela é indenizada ganha pela casa e levam ainda tudo as coisas olha aí pode ver que é recente belo de um resgate tem muita coisa aí lá para trás tem um quintal enorme para a gente investigar vamos lá dar uma olhadinha também acompanha nossas aventuras vamos lá aí amigos internautas pessoal se vocês gostarem de vídeos assim de casas antigas deixa os comentários aí que a gente vai fazer mais vídeos assim recuperando resgatando um pouco da história e olha aí gente que achado magnífico muito bonito mesmo essas estatuetas é o carrosselzinho aqui o Juan diz que vai reformar ele vai levar lá para a filha dele mas é um lindo né de um carrosselzinho tem os nossos achados gostei aqui do do caldeirão gostei aí do do budim aí olha só gente esse aqui é antigo hein dá para ver aí pelo jeito dele ó que esse aqui é uma raridade hein muito antigo mesmo esse caldeirãozinho nem se fala né pessoal olha que mimo de caldeirãozinho aí ó dá para ver pelo vidro dele que ele é bem antigo olha que top gente encontramos um um livrinho também ali jogado ali paz interior como encontrar a paz interior né gente olha só aqui que que resgate também aí ó deve ser bom hein o jim vai levar para para ler lá olha só que que coisa bonita aí paz interior deve ser algo inspirador né essas crises que estão passando aí tem que ter essas coisas mesmo aí né é só ver aí mortes enchentes vendaval o mundo está muito muito difícil de se sobreviver mesmo pessoal um grande abraço para vocês com certeza vamos continuar nosso trabalho aí se assim vocês gostar também vamos gravar mais vídeo nossas unidades tchau